O Maior Amor do Mundo, versão brasileira, Beck Studios. Ah, o dia das mães. Eu adoro ser mãe. Mas e os outros 364 dias do ano? Em que tem que aprontar seus filhos para a escola e sobreviver quase sem dormir. Porque passa a noite em claro fazendo figurinos para a peça da escola. E ainda tem que ir trabalhar de manhã. E leva as crianças o tempo inteiro para lá e para cá, para o futebol, para a ginástica, para o balé. E tem que fazer as crianças saírem do computador, do iPad, do iPod, do iPhone ou de qualquer coisa da moda. Peixe, a sua banana, peraí, você esqueceu. Segura, segura. Tudo bem, filha, come só o pêssego, come só o pêssego. Em outras palavras, você continua sendo... Mãe! 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 Peraí, peraí, peraí. Aqui, o Peter! Calma, respira, respira. Calma, respira. Prontinho, viu? Conta o que aconteceu. O Peter deixou o aquário das formigas em tampa. E elas fugiram, até a vermelha grandona. Ah, por quê? Por que eu comprei isso para vocês? Eu nunca... Ei, peraí, de onde veio isso aí? Sabem que não podem comer besteira no café da manhã. O papai trouxe, ele deixa. Ah, ele também deixa vocês irem para a escola de cueca. Ele diz que é para ficar arejado, mamãe. Ai, não. Onde foram parar as formigas? Isso estava lá no quintal. Tá. Peter, não estou brincando, vou contar até três. Um, dois, três. O quê? Quando isso parou de funcionar? Ah, que isso? É só uma caixa de rosquinhas. Não é um crime grave. Mas eu assumo a falta de cueca. Bom dia. Oi. Você era bonita assim quando a gente era casado? Não, eu estou bem melhor agora. Quando foi que você chegou, eu nem vi você entrar. Entrei pela porta dos fundos. A gente não quer que os vizinhos comentem, né? Hum, tá com fome? Hum. Aqui, come uma rosquinha. Seus pais são divorciados, não são? São sim. É complicado. Então, Peter, decidiu convidar seus amiguinhos às 15 para as 8 da manhã? Oi. Vieram aqui pegar carona com o papai. E comer rosquinhas. Foi eu que pedi. Hum, hum. Beleza. Molecada, vamos embora para a escola, hein? Para o carro. Por favor, não pode mais trazer essas porcarias para cá. Até a tarde, mãe. Olha só. É sério, a gente poderia conversar mais tarde? Eu tenho uma coisa importante para falar contigo. Claro. Tá legal. Que bom. Telefone! Oi, Jess. Eu comi um bolo inteiro ontem à noite. Pilates? Não, não posso. Tenho muito trabalho hoje, mas aconteceu uma coisa muito estranha. O quê? Acho que eu peguei o Harry. Me secando, tenho quase certeza. Duas vezes. Ele estava só encarando ou babando? Jess, você tem que ver isso. Eu acho que ele estava babando. O que isso quer dizer? Eu não faço ideia. Mas ele disse que quer conversar mais tarde sobre uma coisa importante. Mas ele disse que quer conversar mais tarde sobre uma coisa importante. Ele disse que quer conversar mais tarde sobre uma coisa importante. Obrigado.